Vai perto, chega até mais pertinho, que você fez lá de perto. Nossa senhora! Fica lá perto, você tá indo pra mim só. Não virei gravadora. Senhora! Vai! Vai! Senhora! Essa bola vim, você corre? Vai, atende seu telefone. Assim juntinho, que isso aí é importante, olha. Pode ir, pode ir. Ele perto, vai e volta, não bate aí não. Pode ficar tranquilo. Esse batom meu tá chimba. Não, se eu for dar trabalho, não deixa ele lá. Ué! Nossa! Agora ele tá fazendo aqui, olha. Pode acompanhar, se não bate aqui. Vai parar, Nayara! Vai lá! Vou dar uma bolgada, jogando. Se você acertar não, nós tá fodido. Uhul! Vai! Uhul! Eita! Xiii! Vai, gente, Thaís! Uhul! Uhul! Oh! O que é que ele? O que é que ele? O que é que ele? Essas mulheres devem saber que não pode jogar. Ximbã. Vai! Vai! Que rio! Tá porra! Que rio! Que rio! Vem, Thaís! Vai, vai! Vai, vai! Nossa, você cadê demais. Vai arrebentar. Vem cá, vem cá. Vem pra mim. Vem cá filmar pra mim. Vem. Só acompanhar, legal. É? Não dá conta não? Você não leva? Vem, Marinha. Vem, Marinha. Vem. Vem, Marinha. Só confiar, não. Vai lá, Marinha. Vou prender do campo, tá? Aqui. Vai. Pode. Pode chegar a pé. Vai, envolve. Vou prender. É aí... Desse tente. Você tá bom, hein? Vem cá. Vem cá. Pra quem. Vai, vai. Vai, vai, vai. Chegou na casa. Não, vai, vai! Vai, vai. Vai, vai! Opa! O que é o dominador? 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 Marca toda o irmão, que é só pra ela ter ela errada Vai, 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 vai Chuta Amarelo Ei, chega mais pra lá Nicole, Nicole, vamos pra lá Você tá vendo o câncer Ei, chega mais pra lá Não, não, não É Ei, gato Ei, gato Vai, gato Vai, gato Vai, gato Ei, gato Uau Quando eu pinto, aí sai desse lado É, muda do lado Bem direto, mas Deu quanto, hein? Falta três minutos pra terminar o primeiro tempo O primeiro rebote ali, ó Vai lá, vai lá Tira, tira Ô, 15 minutos direto Até não empatar, vai nos pênaltis Não, não É, é, é melhor Mais cinco Não, mais cinco Então vai pros pênaltis Agora não, espera Zero Você tava no forró do União, né Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai É, zero a zero Jogo bastante disputado aqui No campo Rainha da Paz O time de roxo Que falou que ia guliar o time de amarelo Até agora Passando dificuldade aí O time de amarelo Prometendo aí reação Olha A equipe de roxo aqui atuando muito bem hoje Bora, bora Bora, bora É É A craque do time aqui Vem diretamente Da França Vai Vai reforçar o time de amarelo Bora Vai 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 Parou Cuidado que vai de guardar Vai 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 Tchau, tchau.